Bom dia amigos, Facebook. Primeiramente vamos agradecer a Deus, Santo Zeus Reis, Nossa Senhora Aparecida que sempre está com a gente, na nossa caminhada, na nossa zanada. Eu queria compartilhar com vocês hoje um fato que aconteceu com a nossa companhia, com a minha família, nessa manhã de terça-feira, dia 25 agora, a gente estava vindo de uma jornada nossa, vamos passar o dia cantando Reis para um amigo nosso, e acabou que no fim a gente na volta o carro travou a roda, traseira, capotou, e estava eu, o meu pai, o paiasco, o Osmar, o Eric, a Daniela, o Israel e o Gabrielzinho menorzinho, que é um que eu comecei a promessa dele, e foi onde surgiu até a companhia Morensa da Lua, a Daniela sabe, e na hora que o carro apontou, eu vi a Daniele, eu vi o Osmar, eu vi o Eric, eu vi o Israel, só que eu não vi o Gabriel, saí do carro desesperado, tirou o Israel, vi a Daniele tudo isso aguentado, tinha acordado, teve uns ferimentos, mas leve também, graças a Deus, o Osmar também reclamando com o Adão do Peito e tal, mas tudo beleza, e a hora que eu procurei o Gabriel, eu não vi, era o menorzinho, um ano e onze meses, eu não vi ele em lugar nenhum, eu já saí para trás correndo, vi procurando por onde o carro veio, capotando, e nada dele, o carro estava tombado, meu pensamento na hora já foi assim, que ele tivesse tombado o carro, né, aí virei o carro de volta, não sei da onde que nós tiramos força, viramos esse carro, e ele não estava lá, aí eu comecei a chorar, comecei a chorar, e olhei para lá, tinha uma ribanceira para lá de cá, e mato para lá de cá, de repente eu escutei, não chorindo nada, e eu fui correndo, fui de encontro com o chorinho, a hora que eu vi, para a honra e glória de Deus, santos reis, o Gabrielzinho estava sentado, de uei assim, e isso é para testificar e aumentar nossa fé, que eu tenho certeza que foi Deus e santos reis que pediu para os anjos que tirassem ele naquele momento, na hora do capotamento, ele saiu de lá sem nem um sequer arranhão, nem um arranhãozinho, né, graças a Deus, eu estou contando isso para vocês, não é para engrandecer não, mas é para testificar e aumentar a fé da gente, certo, e deixar em aberto que a gente que canta santos reis, a gente que leva a paz, leva as bênçãos nas famílias, que tenta pedir que o melhor aconteça das famílias, a gente somos perseguido, a gente somos atirado pedras, mas que a gente não venha deixar que isso venha acabar, né, que a nossa fé seja mais forte e que Deus e santos reis possam continuar nos abençoando, é, eu tenho certeza que esse vídeo, esse testemunho que eu estou contando para vocês, vai aumentar a fé de cada um de vocês, certo, e eu tenho a prova viva, tá, Daniel tá ali, eu vou, depois vocês podem olhar a foto aí que eu vou colocar juntamente com esse vídeo, né, e quero chamar o Israel, faça favor aqui um pouquinho, Gabriel, queria chamar e mostrar para vocês que eu não estou mentindo, é, mas por realidade, está aqui o meu filho, ó, estava dentro do carro, né, e nada aconteceu com ele, é, graças a Deus, Gabrielzinho, vem aqui filho, vem cá, aí ó, pra vocês viram também, ó, ele também estava dentro do carro, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui eu tenho certeza que foi Deus que tirou ele de dentro do carro naquele momento, que colocou ele sentado de joelho ali, é, na, na, debaixo daquela árvore, e, pra vocês terem uma ideia, nem no sol ele estava, Deus colocou ele até uma sombra, que eu tenho certeza que Deus tem um plano na vida dele, tenho certeza que ele vai ser, vai ser um incentivador da tradição, ele e esse outro meu filho, é, vou ser incentivador, incentivador da tradição, né, pra que isso não venha a se acabar, então, que esse vídeo possa entrar na vida de cada um de vocês, que ele possa, é, ser refletido, é, e quando a gente acordar de manhã cedo, vamos agradecer a Deus, só por a gente ter acordado, né, que o resto Deus vai fazer, na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer tudo, tá, gente, é, queria agradecer a você que assistiu até no final desse vídeo, né, pedir a Deus, santos reis, que abençoe a sua vida, a sua família, a sua companhia, né, e todas as bênçãos, é, toda sorte de bênçãos de Deus, de santos reis, que possa estar na vida de vocês, tá, nosso Deus existe, e ele faz o sobrenatural, e esse é o Deus que nós servimos, que vai abençar a sua vida, e mesmo a gente que abençoe o amor, tá bom, Deus abençoe vocês, sigam todos com Deus, e vamos juntos, é, continuar e fazer com que essa, esse foco, essa tradição, é, ela não venha a se acabar, beleza? Deus abençoe.